Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar ensinando a fazer um contator de tempo para ser usado nas tags de áudio ou vídeo. Vou estar demonstrando aqui na tag de áudio, mas para fazer a tag de vídeo é basicamente a mesma coisa. Lógico que você vai ter que trocar as tags. Então, o que acontece? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, eu estou executando um áudio. Você vê que embaixo está contando juntinho com o áudio de cima, o tempo de cima. O tempo total da faixa aqui está mostrando o mesmo tempo total daqui. E você vê que funciona normal, pleno. Bom, você pode estar se perguntando, mas por que eu vou colocar o tempo se o nativo já tem? Bom, é muito simples. Se você quiser customizar esse áudio, obviamente você não vai ter esse tempo aqui aparecendo. Você não vai ter esses controles, você não vai ter nada. Então, o que acontece? Você vai precisar fazer o seu contator customizado. Nos tutoriais da internet eu achei muito complexo o que o pessoal estava usando. E assim, usaram muito código, muito código. Enquanto eu vi que a operação era mais matemática. Então, eu vou passar para vocês o que eu fiz e que é bem funcional. Eu acredito que seja até mais lógico, porque o que acontece? Se a operação é uma operação matemática, lógico que a gente vai usar o código. Mas a parte que é matemática a gente vai estar usando. E ficou muito mais simples, muito mais agradável e muito mais leve. Tá ok? Então, vamos lá para a ideia, então, para a gente começar. Bom, aqui na ideia, para adiantar, eu já criei aqui o meu objeto áudio. Eu nomeei como player, ok? Tem um áudio aqui já e tal. Beleza. Bom, criei uma função... Perdão. Função não. Criei meu escopo JavaScript e declarei uma série de variáveis aqui que eu vou estar usando. Por que eu estou recomendando usar variáveis assim, declaradas todas em uma mesma região? Porque é o seguinte, quando você usa muitas variáveis, você pode ocorrer de dar erro de ambiguidade. Você criar duas variáveis com o mesmo nome, ou então trocar o nome de variável e tal. E aí acaba dando erro, você não sabe aonde que vem o erro. Você olha o código, está todo certinho. Mas aí, um tempão depois, você vai ver, ah, essa variável não é a que eu queria, era a outra e tal. Então, para evitar esses erros de ambiguidade aí, você tem que ter vontade de criar variáveis, duas variáveis diferentes com o mesmo nome, que pode acontecer também. Então, você coloca em uma lista e você está vendo todas as variáveis e aí você corre um risco menor. Está ok? Bom, aqui em cima também eu criei a variável com o nome dos objetos. A variável player vai estar recebendo o objeto player e a variável spmtotal vai estar recebendo o spam smtotal. Esse spam, ele está aqui. E esse spam aqui é esse texto que você está vendo aqui. Está beleza? Então, já está aberto aqui o nosso escopo. Vamos começar então a editar a coisa. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o evento onTimeUpdate. Opa, perdão. OnTimeUpdate. Bom, o que o evento onTimeUpdate faz? Ele vai... A cada atualização de posição, vamos dizer assim, ele vai estar mandando um sinal. Ou seja, ele vai estar, no caso aqui, executando a função que a gente vai estar fazendo. O parâmetro this, ele pega o valor do próprio objeto, no caso do player, e no caso aqui, desse ponto, vou colocar currentTime, que ele vai estar pegando o valor de tempo específico. Então, ele vai estar executando uma função, que vai estar chamando isso aqui. Na verdade, eu estou até trocando um pouco isso aqui. Espera aí só um minutinho. Deixa eu consertar essa parada aqui. OnTimeUpdate, vai chamar a função contar, eu vou criar essa função aqui ainda, tá? Aí eu vou colocar aqui, thisUpdate, ok. É isso aqui que eu queria. Tá, fecha aspas aqui. Beleza, tá? Então, eu vou chamar a função contar, pegando os valores de atualização de tempo do objeto player, ok? Então, vamos lá para baixo, então, agora, depois da minha região de variáveis, vou criar a função contar, ok? Eu criei uma variável x ali, vou estar usando ela aqui agora, para estar fazendo o resgate desse valor de tempo, tá? Então, minha variável, eu vou chamar aqui uma variável tempo, que recebe. Bom, essa função que eu estou colocando aqui agora, matFloor, o que ela faz? Ela arredonda, tá? O valor de tempo, tá? Se eu pegar, por exemplo, eu vou fazer só um teste aqui, só para mostrar. Alert x, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que esse tempo viria, vamos dizer assim, de uma forma crua, né? Ó, vai aparecer no alert aqui. Perdão. Bom, voltando aqui, eu tive que correr de um ponto e vírgula, que eu esqueci ali, mas vamos voltar aqui para o browser, já atualizei. Vou atualizar o browser. Olha como é que ele vem. Se eu der ok aqui, a gente vai ver que vão existir vários, né? O tempo está em números decimais, né? Você pode ver aqui. Então, o que acontece? Esse tempo, se ele for vindo de forma crua para cá, ele vai vir errado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e tratar esse tempo. Coloquei a variável tempo aqui, recebe med.floor.x. Então, o que isso aqui está fazendo? Na verdade, ele está pegando e arredondando para tirar esses números decimais. Assim, eu vou contar o meu tempo certinho, tá? Com o tempo dos segundos ali. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Vou colocar spmtotal, que é o nome do meu spam, né? spmtotal.innerHTML, recebe tempo. Só para a gente ver o que dá lá. Vamos ver. Atualizando aqui o browser. Olha lá, pode ver aqui agora. 2, 3, tudo certinho, né? Então, o que acontece? Aquele match for, ele vai arredondar, fazendo o tempo em segundos ficar igualzinho o da faixa. Se eu adiantar aqui, por exemplo. Agora, só uma coisa que eu quero salientar é o seguinte. Ele vai pegar o tempo cru, ou seja, a música tem 5 minutos e 10, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar 310 segundos, tá? Ele não vai contar 5 minutos e 10 segundos, tá? Pode ver aqui, tá? 1 minuto e 11, 71 segundos. Então, a gente vai tratar isso aqui também. Para quê? Para que ele possa contar os minutos e os segundos da forma padrão, né? Então, vamos voltar lá para a IDE. Vamos começar a trabalhar isso aqui. Vou comentar aqui o meu spam. Daqui a pouco a gente usa ele de novo, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou usar a variável minuto, vou usar mais uma vez a função mathFloor, ok? E vou usar aqui tempo dividido por 60. 60 aqui é de segundos, ok? Então, eu estou fazendo o seguinte. O minuto vai ser o tempo em segundos, tá? É dividido por 60. Se eu tiver, por exemplo, 30 segundos, qual que será meu tempo aqui, né? Falando em minutos, né? Ele vai ser um número decimal, né? Zero vírgula alguma coisa. Então, o mathFloor, ele não vai deixar com que isso aconteça. O que ele vai fazer? Quando ele tiver 40 segundos, 45, 50, ele não vai atribuir nenhum valor para essa variável. Mas, quando ele tiver 60 segundos aqui, o meu tempo, né? Que está vindo lá do player. 60 dividido por 60, ele vai dar zero. Então, ele já atribui. 61. Zero não, perdão, um, né? Desculpe. 61 segundos, por exemplo. O que ele vai dar? Ele vai dar 1 vírgula alguma coisa, né? 1 vírgula zero alguma coisa. Só que ele vai manter o 1 aqui. Quando ele chegar a 120, então ele vai fazer 120 dividido por 60, vai dar 2. Então, aqui vai passar a ser 2. Então, esses intervalos decimais, ele não mostra. Ele só mostra o inteiro, tá? Então, o mathFloor, mais uma vez aqui, funcionando assim para mim, me ajudando com isso aí. Tá legal? Vamos dar continuidade. No caso de um player de música, vamos falar assim, um player de áudio mais focado em música, raramente você vai ter necessidade de hora. Mas, vamos colocar assim mesmo, porque eu não sei o que você pode pretender fazer, né? Então, isso aqui vai te ajudar. No caso da hora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minuto dividido por 60. É a mesma situação do de cima, só que agora eu estou aumentando o intervalo, né? Então, o mathFloor vai fazer a mesma coisa, vai arredondar, só vai passar a ter um valor aqui hora quando for inteiro. Os decimais não funcionam, né? Então, o que acontece? Ele vai contar direitinho a hora, beleza? E agora, vamos para o segundo, ok? O segundo aqui, eu vou usar minha variável t, tá? Para diferenciar de segundo, porque o segundo eu vou ter que tratar ainda. Mas, aí, eu vou fazer o seguinte, minuto vezes 60. Tá ok? Então, minha variável, ela vai ter esse cálculo aí. Para a gente ver como é que está isso aqui, vamos aproveitar e usar meu spawn aqui de novo. Eu vou colocar aqui o seguinte, minuto, tá? Não vou colocar hora porque o meu áudio aqui não é uma duração tão longa assim, né? Vou colocar minuto e T. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui, beleza? Então, vamos lá para o browser. Bom, o spawn já está até me mostrando aqui os números, mas ele não está contando. Em todo caso, se eu atualizar, né? Para cima de um minuto aqui, ele até me mostra. Mas, olha só como é que ele está me mostrando. Então, isso aqui é uma necessidade de tratamento. Vamos lá para a ideia de novo. E o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar agora e tratar o meu segundo. If T for menor ou igual a 59, tá? Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou usar a variável segue, né? Segundo. Recebe T. Beleza. O tempo é o tempo atualizado aqui do player, né? Até 59, ele vai contar certinho. Mas, depois de 59, ele vai passar a contar 60, 61, 62, 70, 80 e tal. Então, isso não é legal para a gente. Por isso que a gente vai tratar. Só que aqui, no caso, ele vai servir. Então, a atualização dele, do tempo aqui, entra direto no segundo. Beleza. Fechou. Só que eu vou criar um else aqui. Else. Por quê? Se for maior que 60, o que eu vou fazer? Segue. Recebe. Eu vou colocar aqui tempo menos T. Por que tempo menos T? O T eu estou multiplicando por minuto, certo? Estou usando o minuto para chegar no T. Minuto vezes 60. Então, eu tenho aqui quantos segundos eu tenho. Vamos supor, eu tenho 2 minutos. Quantos segundos eu tenho? 2 vezes 60, 120. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui 140 segundos. 140 segundos são mais de 2 minutos. Então, eu tenho aqui 2 vezes 60, 120. Aqui no tempo, eu vou ter 140. Então, 140 menos 120 vai dar 20, no caso, né? 20 segundos. Então, meus segundos aqui vão ser 20. Está ok? Então, a gente pode agora testar isso aqui, trocando esse T aqui por segue. Ok? Salvei. Vamos lá para o browser para dar uma olhada. Ctrl F5. Beleza. Está correndo normal. Vamos adiantar para a gente chegar a 1 minuto. Olha. Show de bola. Passou 1 minuto. Zerou. Está contando de novo. Só que vamos fazer mais um tratamentozinho. Porque aqui, você repara que quando tem menos de 10... Ele sempre vai ter dois caracteres, né? Então, quando tem menos de 10, aqui está com 1. Então, como no cálculo matemático, dentro do código, eu não consigo um zero à esquerda, então, eu vou fazer o seguinte. If segue for menor do que 10, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Segue, recebe. No caso, esse zero vai ter que vir como uma string, tá? Para ele não poder ser excluído. Mas segue. No caso, ali eu estou concatenando. É só isso. Tá? Então, agora a gente já pode fazer esse teste aqui. Vou salvar. Vou vir aqui. Ctrl F5. Tá lá. Dois caracteres. Vamos ver o que vai acontecer quando ele passar de 10 segundos, né? Aqui, agora, já está igual lá em cima. Show de bola. Está indo bem. Agora, se eu chegar, por exemplo, a quase 1 minuto, né? Para a gente ver o que vai acontecer quando fizer 1 minuto. Ele tem que zerar. Ficar com dois caracteres depois dos dois pontos. Show de bola. Está aí. Bom. Primeiro passo a gente já fez. Ele já está contando os segundos, né? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar buscar o tempo total da música. Buscando o tempo total do áudio, tá ok? Agora, a gente vai fazer uma nova sequência de códigos aqui, que também é bem pequena. Vamos dar uma olhada. Isso vai ser feito ainda dentro da mesma função, tá ok? Vou pegar minha variável total. Eu declarei aqui em cima, tá? Vou pegar aqui. No caso aqui, player.duration. Ancho não, né? Duration. Se não, não dá certo. O que essa função ela faz? Tá? Essa função ela pega o tempo total do áudio, só que em segundos, né? E outra coisa, não é só em segundos, não. Ele vai pegar, mas assim, os segundos e os frames. Então, o que ele vai fazer? No caso, essa faixa aqui, ela tinha 5 minutos e 10. Então, ele vai trazer para mim 310 segundos vírgula dos frames, né? Vamos supor aí que ele tinha 12 frames. Então, 310 vírgula 12, por exemplo, tá? E eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer de novo a variável total, recebe. Entra de novo a função metFlor, tá? Total. Assim, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar arredondando, tá? Esse 310 vírgula, tá, 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 tá? Ele vai estar arredondando para 310. Então, esse total aqui vai ter um valor de 310 segundos, tá ok? Então, agora, para eu achar um minuto, eu vou fazer um procedimento em matemática bem simples, que é pegando o zero, ou o resto, perdão, o resto da divisão ao invés do consciente e ir dividindo e reduzindo esse valor do total. Vamos ver como é que fica isso. Dá uma olhada aqui em cima. Eu peguei, eu criei uma variável chamada resto, tá? Eu vou usá-la aqui agora. Resto eu uso da seguinte forma. Resto recebe. Recebe total. Aí eu uso o símbolo de porcento, né? 60. Então, ele vai pegar... São 310 aqui, agora, nesse exemplo, tá ok? São 310 segundos. 310 dividido por 60, ele vai dar 5, sobra 10. Então, o valor que vai vir para cá é 10. Tá ok? Agora, eu vou usar uma variável m. Deixa eu até ver se eu declarei aqui em cima, porque eu não tenho certeza. Ah, tá ali. Declarado é m lá. m vai receber agora o cálculo do total menos o resto, tá? Dividido por 60. Vamos explicar isso aqui. Meu total, 310. Meu resto é 10. Então, 310 menos 10 é igual a 300. Dividido por 60 é igual a 5. Então, vai entrar na variável minuto. Só lembrando um pouquinho, tá? Sobre questão de hierarquia. O que acontece? A operação de multiplicação e divisão, ela é feita antes, tá? Ela é primeiro, no caso, no lugar das operações de soma e subtração. Então, por que eu fiz isso aqui entre parênteses? É justamente para priorizar primeiro esse cálculo da subtração e depois o resultado desse cálculo dividir por 60. Então, aí ele dá certinho. Senão, o cálculo daria errado. O que ele fez aqui? 310 menos 10, 300. 300 dividido por 60, deu 5. Minuto é igual a 5. Tá ok? Então, aqui eu já tenho os meus minutos. Beleza? Agora, para colocar o meu tempo total, inclusive vou chamar essa variável aqui, eu já escrevi lá em cima. Total. O que eu vou ter? Eu vou ter minutos, que eu já calculei. Opa, min, m, né? Mais. Vou colocar aqui. Meu divisor ali, né? No caso aqui, agora eu vou ter o resto para simbolizar os meus segundos. Então, o que eu fiz aqui? Minuto, ele já tinha recebido 5, por causa desse valor, né? E meu resto era 10. Então, o tempo total ficou 5 minutos, 2 pontos, 10 segundos. Tá beleza? Então, aqui, eu já tenho o cálculo todo do meu procedimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar outra variável aqui. Só um minutinho. Essa variável, ela chama tempo corrente. Corrente. Vou colocar isso dentro de variável porque é só para facilitar, tá bom? Não tem necessidade de fazer dentro da variável aqui não. Mas assim, é até para facilitar o entendimento. Lá em cima, lá, eu tinha o tempo corrente. Já fez o cálculo, tudo certinho. Então, eu estou colocando aqui tempo corrente, né? E é a variável. Então, aqui, agora, no meu spam, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tempo corrente mais vou colocar uma barra aqui para fazer a separação tempo total que é o que a gente acabou de achar. Então, isso aqui vai lá para o meu spam para ele poder aparecer lá. O cálculo do tempo corrente que a gente tinha feito ali em cima do tempo total que eu acabei de fazer aqui. Ok? Então, vamos salvar e vamos ver o que dá lá no player. Vou atualizar aqui. Beleza. Estou contando. Está o meu tempo total aqui 5 e 10, certinho. E é o meu tempo contando aqui de acordo com o player lá em cima. Ok? Então, vocês viram que o processo é bem mais fácil do que se mostra muito aí. O pessoal usa até outras linguagens e tal para poder chegar nisso aqui. Você vê que a questão é mais matemática. Se a gente reparar bem que toda a questão do código aqui está tudo em cima de matemática. Eu não coloquei a hora ali mas eu já tinha criado o cálculo. Se você quiser acrescentar a hora aqui no caso basta no tempo corrente aqui e no tempo total e no tempo corrente você colocar a variável concatenada aqui com essa string toda aqui. Está beleza? No mais, agradeço aí a participação. Agradeço terem visto aí. Peço que curtam o vídeo. Compartilhem aí para a gente poder estar ajudando o canal. Está legal? Um abração a todos vocês. Até a próxima.